Vou falar uma coisa, a convivência no PowerCup a gente sabe que é muito difícil, mas também tem as provas e vocês tiveram a oportunidade de voltar e de fazer uma prova bacana, mas não foi muito isso que aconteceu nessa recente. É, Tice, na prova dos homens, o Beliezer tinha que falar algumas coisas espontaneamente enquanto preparava um jantar. Camila acabou se atrapalhando e mesmo sem perceber, deu uma forçada para ouvir as frases. Dá só uma olhada com a forçada. Eu tentei. Prova dos homens agora com o Beliezer, que vai preparar um jantarzinho gostoso. Pode ir para lá. Atenção, 3, 2, 1, valendo! Amor, vai ali, pega o vinho, abre o vinho, serve uma taça de vinho para a gente. Quando a gente está para sair de casa, a gente está tudo arrumado, o que você fala para mim? Quando eu estou toda arrumada. Você está linda. O que você sempre fala para mim? Toda vez que a gente acorda, eu falo para você e você fala para mim. Eu te amo. Você vai fazer um canapé agora. Um canapé, um canapé. Vai pegar o atum primeiro, o atum. Isso, você vai fazer... Coloca aqui dentro? Isso, coloca dentro, tá? Uma colher de mostarda, a salsa picada. Quando a gente está longe um do outro, sempre me fala. Eu te amo. Não, quando a gente está longe. Longe? É. Quando o Diogo, quando morreu. Você sente o que por aí? Saudade. Agora, você vai fazer a bruschetta. Vai. Duas pastinhas de pão italiano. Um tomate picado. Amor, quando eu imito o bem te vi, como é que eu faço? Lembra da nossa homenagem do dia dos namorados? Sim. Faz aí. Você é a razão da minha felicidade. Calma lá, deixa lá. Pegue uma fatia de pão italiano e coloque um fio de azeite. Era antes, Camila. É, então tira de novo e coloca. Presta atenção, Camila. Desculpa. Agora, vamos para a pizza. Pega o disco de massa. Isso. Aí, você coloca o molho de tomate. Molho de tomate? Isso. Nossa, esse molho é uma chapa. Cadê o molho de tomate, Maldúcia? É vermelho o molho de tomate. É vermelho de tomate. Tem que acelerar. Em seguida, use o ralador para ralar a mussarela e acrescente em toda a pizza até cobrir toda a massa. Coloque as rodelas de peperoni ou atum e finalize com uma pitada de orégano. Ou atum. Peperoni ou atum. Só um. Tá, e depois. E finalize com uma pitada de orégano. É. E o tempo também é um desespero. Isso, isso, isso. Porque eu tenho que deixar três minutos. Isso, agora, amor. O que mais? Vem cá, vem cá. O que a gente faz toda vez que a gente termina uma prova? Esse beijo. A gente sempre acaba num beijo. Eu podia falar beijo, eu achava. Entendeu? Quem é, Camila? A gente sempre acaba num beijo. Precisa de uma ação. Juntos, se beijando? Desesperada, eu não podia falar. Vem juntar comigo. Vem juntar comigo. O que a gente faz quando a gente conclui uma prova? Esse beijo. Me segue aqui. Pronto, amor. É isso, né? Uma maravilha. Vai tudo. Vamos, Camila. A gente começou a comer tudo que tinha na mesa. Poda vir pra cá, por favor. Preparar o jantar, foi tranquilo. Nossa, nem me fala. Foi. Essa era a primeira parte da prova. Isso você fez. Aham. Só que dentro desse jantar, tinham seis outros desafios. Certo. Dizer, eu te amo, sem que você peça. Não vale dizer, eu te amo antes, só pra ver se o seu marido também diz. Sim. Você fez uma pergunta pra ele. Não, eu falei. Eu falei, o que a gente se fala toda vez? Então, é uma pergunta. É. Você não poderia ter feito a pergunta. Olha a minha cara. Fazer um elogio a você. Desesperado. Nesse caso, você não pode pedir pra ele te elogiar. Tem que ser espontâneo. O marido tem que dizer a palavra saudade, mas você não pode usar essa palavra durante a prova. Mas eu não usei. Você não usou. Não. Mas você fez outra pergunta. Não aprendi. Quatro. Dar um beijo em você, sem que você peça. Mas eu não pedi. Nossa, eu já tava... Você pediu na hora que você estava ali. Você me guia como se eu fosse um robô, Camila. Não. Não era assim. Não era assim. O que a gente... Não foi espontâneo. Ai, meu Deus. Você sabia disso, Beleby? Vocês fizeram um ponto e vocês não cumpriram a prova. Mas, vovô... Ai, eu desesperada. Quanto trouxe a consciência? 17 mil, vovô. Infelizmente, não cumpriram a prova. Você sabia as regras? Sim, mas aconteceu. Fez o nosso melhor. Então tá. Tá bom? Aí, aí, aí. Olha, eu vou falar só dessa prova, mas vocês não acham que como vocês saíram, vocês tiveram várias informações aqui fora, vocês voltaram pro jogo querendo resolver várias situações e esqueceram um pouco de se concentrar pra prova? Não, assim, ó, essa prova aí é muito legal por ter passado essa prova, porque teve uma prova há umas semanas atrás, em que era uma prova que ele tava vendado e eu tinha que também dar instruções. E eu fiquei, tisse, totalmente nervosa. Muito, que eu não conseguia ajudar ele. Aí, quando foi essa prova que eu precisava ajudar ele com as minhas instruções, eu melhorei, assim, eu vendo uma prova pra outra, eu melhorei muito, assim, na minha calma pra ajudar ele. Você não acha que faltou concentração? Só que o que aconteceu, eu, foi um erro interpretativo da minha parte, porque eu achava que eu só não precisava falar o eu te amo, o eu não precisava... As palavras. As palavras, entendeu? Você achou que pudesse perguntar. Eu achava que podia ensinuar pra ele falar. Aí ela terminava a frase com uma interrogação, um questionamento. Aí eu não achava. Aí a gente foi perdendo tudo. Aí foi uma besteira da minha parte. Aí foi uma reação em cadeia, a gente foi perdendo. E aí faltou essa concentração total pro jogo, talvez. Porque eu acho que vocês se perderam ali, se preocupando em resolver os problemas dentro da casa, você não acha? Não, e assim, eu acho que quando você entra e todo mundo já tá com seis provas na frente de você e tudo mais, você sai do ritmo. Imagina assim, né? Entendeu? Sete pessoas meio que votaram contra a gente. Sete casais. Sete casais votaram contra a gente. Então a gente tinha muito que ganhar essa prova, né? Tinha aquela pressão de você ter que fazer cumprir a prova também. Porque o Power Cup, ele é muito justo, né? Ele permite também que mesmo que você não seja aceito pela casa, se você for bem nas provas, você consegue se manter no jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.